Puxa, gente. Meu marido, cuidado comigo. Cuidado. Você tá muito bonita. Você tá muito fotogênica. Vamos lá, gente. Você saiu pra dar uma lutadinha. Então vocês cuidam comigo aí, não vão me machucar mais. Deus o mesmo. Tá com as perninhas pra cima? Eu tô, tô com a perna esticada. É, é isso aí. Tá aí, ó. Só assim, né? Pra gente conversar. Olha, não é ruim, Jane. Se for assim, você pode ficar em São João de Ivaí e nós marcamos o nosso encontro dessa forma. Né? Porque ficar esperando você aqui é muito complicado. Nossa, aquela viagem que a gente foi na reunião da Mirella eu fiquei uma semana com dor. Eu acho a reunião por Skype fantástica. E quando eu tinha um curso junto com a Fena Paz, nós fazíamos com Brasília e Curitiba, três locais em Curitiba, mais a Fena Paz em Brasília. Fazíamos uma videoconferência com várias pessoas, tudo no Skype. Uma maravilha. Sim. Uma maravilha. É uma tecnologia aí. Ajuda demais. Nesse ponto. Ela faz o que é por cima, né? Pra essa pessoa. Vamos tirar a foto? Vamos. 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 Eu tô sentada em cima da mesa. Pensa bem. Pensa bem. Aqui, ó. A mais aqui, ó. Chique mais pertinho. Aqui, ó. Aí, que daí não aparece que eu tô em cima da minha. Nós não abraçamos, eu tô abraçando a Sergiane. Vai. Um, dois, três, e X salada. X. Um, dois, três, e? Agora pega que tu vai. Tá cheio de celular. Não é meu, né? Um, dois, três, e X salada. Um, dois, três, e X salada. Ai, só X salada ele fala. Mas você vai mandar quando? Quando o quê? Essa foto. Ela, ele que tirou, cadê? Mas o nosso celular? O Rafa tirou. Rafa tirou. O nosso, né? Eu tirei. Ah, você tem. Você que vai enviar pra nós. Ah, tá bom. Ótimo. Ótimo. Eu pensei que fosse só o celular de vocês. Olha aqui. Sim, agora nós deixamos a Jânia lá.